Aula, meninos Bailari, outro pé Vamos lá, aquecimento Frente a barra Nós vamos fazer, ó, preparação Sete, oito, só Meia ponta Ponta deles, meia ponta Voltou Tendi, devante Permet, demi Plie Meia ponta Ponta, meia ponta Voltou Tendi ao lado Demi, plie E meia ponta Ponta, meia ponta Voltou Tendi, derrié Demi, plie Ó o braço direito Cambre, ela se ponde Volto pela frente Cambre, derrié Braço, demi, se ponde E voltou Tudo pela esquerda Meia ponta, ponta Meia ponta, voltou Tendi E, meia ponta Ponta, meia ponta Voltou Tendi ao lado Demi, plie E, meia ponta Desconto, meia ponta Voltou Tendi, derrié Demi, plie Braço esquerdo Vai lá Espira Volta pela frente Poucaí Cambre, derrié Voltou Terminou Só isso. Tudo bem? Deu? Não é rápido, é lento. É que eu mostro. Só escuta um pouquinho, uma vez. Aquecimento. Braço. Só escutei o começo. Sete, oito, meia, ponta, ponta, meia, ponta, fechou. Tantinho. Bli. Só assim. Tá? Bem tranquilo. Vamos lá, gente. Com a alma. Bra, bra. Postura. Braço na barra. Sete, oito, meia, ponta, ponta, meia, ponta, volto. Tantinho, devant, demi, plié. Isso, meia, ponta, ponta, meia, ponta, volto. Tantinho ao lado. Demi, plié. Meia, ponta, ponta, meia, ponta. Volto, terrié. Demi, plié. Braço direito, alonga, respira. Volto pela frente, cambré, terrié. Meia, ponta, voltou. Muito bom. Esquerda, meia, ponta, ponta, meia, ponta. Volto, tendi, devant. Demi, plié. Muito bom. Meia, ponta, ponta, meia, ponta. Volto, tendi ao lado. Demi, plié. Respira em meia, ponta, ponta, meia, ponta. Volto, terrié. Demi, plié. Braço esquerdo, um. Cambré ao lado, volto pela frente. Cambré de Rier. Termino. Bra, bra. Muito bem. Ótimo. De lado para a barra, plié. Demi, um, dois, demi, três, quatro. Meia, ponta, cinco, seis. Respira, sete, oito. Grandes plié, um, dois, três, quatro. Lá embaixo, suplé. Cinco. Volto, seis. Degas, sete, seis. Me dá oito. Igual, dois segundos. dois. Cabeça acompanha a mão. Três, quatro. Meia, ponta. Cinco, seis. Volto, sete, oito. Grandes plié. Um, dois, três, quatro. Cambré de Rier. braço redondo, bala atrás, dois iguais. Voltou, pega G, quatro. Tânglie para frente, cansa, tânglie para trás, rondejando. Tânglie para trás, tânglie para frente, rondejando. Cambré barra, voltou, câmbré para fora, voltou, pega G, Tânglie para frente, quinta igual, dois, Tânglie para frente, plié meia ponta e respiro, grande plié. Segura as costas no grande, Tânglie para frente, voltou, escritular, andedando, toda a volta, junto quinta e eu vou ficar. Subiu meu braço em quinta, e pinta e pinta e pinta. Detourer bem em suplexo, primeira e quinta. Toda vez que for fazer o detourer, está aqui, né? Vamos passar, primeira, quinta, e terceira e quinta. Tudo bem? Dois demis, força meia ponta, grand plié, isso aí, Isabela. Suplex, voltou, degage segunda. Vamos lá. Dois demis, força meia ponta, grand plié, cambré derrière, ombros iguais, degage quarta. Agora, Tânglie para frente, Tânglie para trás, bondejando. Passa a perna, Ronde, Claudio, Tânglie para trás, Tânglie para frente, bondejando. cambré para a barra, voltou, cambré para fora, primeiro para a barra, tá, Claudio? Para fora, degage de quinta. Isso aí. Demi, demi, meia ponta, grand plié. circular, a força meia ponta, circular, andedã, toda a volta. Isso aí, juntou a quinta, dois calcanhares da quinta, fica, 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 subiu meu braço, desfile, vamos lá, o plié dá para ir na música até aqui. Vamos lá, dançem, se soltem, plié, prepara, primeira posição, todos os dedos no chão, preparação, sete, oito, demi, estico, demi, estico, minha ponta, respiro, se solta, grand, grand, plié, demi, suplexa, abraça a perna, voltou, degage, segunda, demi, estico, demi, meia ponta, voltou, grand, dança, grande, plié, demi, cambré de rier, para lá atrás, ombros iguais, degage, quarta, tanglier, para frente, para trás, rondé jant, para trás, para frente, rondé jant, cambré barra, seis, sete, oito, dois, um, um, dois, pente, develop, demi, hold, um, dois, pente, develop, rondé jant, e encroche, leva ao lado, três, um, dois, três, levanta, um, dois, três, venal, começo a andar, e dois, sete, pente, leva ao lado, dois, sete, pente, develop, leva à frente, ploche, demi, hold, de frente, um, dois, sete, re, um, dois, três, cria, relever, o pé, abraço do nosso pé, solta, barra e pente, pensem nos braços, se vocês viram, cinco, termina, termina, bonitos, vamos lá, dois, tantos, um, dois, pente, develop, leva ao lado, fecha atrás, dois, um, dois, pente, develop, leva atrás, cloche, demi, rond, três, tantos, traz, frente, traz, três, levanta com a parte do centro, um, dois, três, prepara, começa tudo por trás, um, dois, pente, develop, leva ao lado, um, dois, pente, develop, leva à frente, cloche, demi, rond, três, um, dois, três, terie, um, dois, três, plié, relever, o pé, vamos abraçar o tomozeiro, e vamos tirar o palo, de cá, Deu? Vamos lá? Bate uma tende de quinta, prepara, quinta posição, e, prepara, sete, oito, aceita dentro, um, frente, pente, develop, leva lá, e trás, frente, pente, leva atrás, cloche, e, 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 trás, frente, trás, levant, três, perna de dentro, Amanda, trás, trás, pente, develop, lava, e, pente, develop, isso, exato, demi, rond, frente, frente, trás, frente, na perna de dentro, isso aí, cupê, vamos lá, cupê, na perna de dentro, outra perna, Amanda, perna de dentro, isso, outra perna, Cláudia, fica, isso, Isabela, fica, gente, busca o balance, pensa que alguém está puxando vocês pela meinha, sou catch, isso, tem pressa, isso, Iris, fechou quinta, desvirou, demi, Fli, 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 muito bom, lembra que sempre o grande de banho, o derriero é com a perna de dentro da barra, tá? Ok? Vamos lá, esquerda, se tiver dúvida, dá um levantar a mão, e, quinta, valendo, preparo, sete, oito, dois, ouve, dois, pete, developê, leva ao lado, e trás, frente, pete, developê, leva atrás, cloche, demi, hold, graças, frente, trás, pé na direita, frente, respira, começa atrás, e, 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 pete, developê, lado, e, frente, trás, pete, developê, dani, leva à frente, cloche, demi, hold, frente, trás, frente, trás, isso, muito bom, isso aí, Mia, o pé, cresce, cresce, muito bem, isso, isso aí, Karina, Nathalie, fica, meto o abdômen, fica, cai para trás, Kati, Katerini, isso, junto, quinta, dois calcanhares, desvirou, demi, plié, muito bom, isso aí, agora, vamos fazer o batimã, glissé, ó, ó, assim, ó, de quinta, e, um, e, dois, três, e quinta, um, dois, três, veja a frente, um, dois, três, veja a frente, ponta, 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 fecha, primeira, 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 fecha, atrás, três, fecha, atrás, ponta, 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 só isso, primeira, 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 quinta, primeira, 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 quinta, primeira, primeira, quinta, ponta, 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 fecha, Primeira, 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 faixa quinta. Faixa quinta. Finta, volta, 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 termina. Deu? Simplesinho. Vamos lá, com dinâmica, com energia nesses pés. Os primeiros fecham quinta na frente, três vezes. Põe em pé, põe em pé, põe em pé, faixa atrás. Depois, na volta, fecha o quinta atrás. Põe em pé, põe em pé, fecha o quinta. Quatro vezes. Vamos lá. Dinâmica. E... Preparo, set, vai, e... Um, dois, três, quinta. Um, dois, três, desculpa, eu vou fazer a música errada. Volta, volta. Põe a música errada. Vai lá. E... Foi. Primeira, 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 faixa quinta. Um, dois, três, quinta. Põe em pé. Continua. Isso. E põe em pé. Mais uma vez. Sim. Continua, não tem problema a música. Vai. Tem que ir aí, Iza. Termina. Aê. Lado esquerdo. Vamos lá, não tem problema. Às vezes a música chega um pouco depois. Não tem problema. Quatro vezes, tá? Vamos lá. Preparação errada. E... Preparou? Vai. Um, dois, três, fechou. Um, dois, três, fechou. Fechou? Foi. E... E... Isso. Ponta. Foi. Isso aí. Continua. Isso aí. Quatro vezes. Termina. Respiro. Aí. Agora é bem simplesinho. Oito com uma perna. Só. Oito, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Quatro. Um, dois, três e quatro. Um, dois, três e quatro. Só dois. Dois. Um, um, um. Começa tudo pela esquerda. Oito. Oito. Quatro. Quatro. Dois. Dois. Um. Um, um, um. Pied. Meia ponto. Sobe. Só isso. Deu? Vamos lá? Vamos. Com a mesma música, rapidinho, tá? Bra, bra. Isso aí. E. Braço na barra, vai. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Trocou. Trocou. Quatro. Isso aí, as duas irmãs. Trocou. Trocou. Vamos lá. Isso aí. Não para. Meia ponta, solta a barra e fica. Abre as costas. Mão para você, Kaká. Karine, mão lisa. Palma da mão. Aí, abaixa um pouquinho o braço, Karine. Aí, aí. Abriu por debra. Braço segunda. Segura. As costas. Termina. Muito bem. Ótimo. Aí. Muito bom. Isso aí. Está dando para quiser? Vamos lá. Rondesan. Eu vou mostrar a música. Cinco. Náro. Sete. Levantado. Oito. Oito. Dois. Levantado. 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 Volta. Oito. Dois. Baixinho. Levantado. 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 Estico ao lado. Levantado. Levantado. A mão. Volta. Um. Levantado. Muito bom. Deixa. E volta. Um. E dois. Aravesque. O pé. Aravesque. Ande. Ande. Ó. Zevan. O pé. Zevan. Atitude. Plie. Estendeu. Plie. Alongou. Solta a perna. Longe. Respira. Lá embaixo. Lá embaixo. Lá embaixo. Volta. Quarta longe. Lá embaixo. Lá embaixo. Aravesque. Lá embaixo. Lá embaixo. Voltou. Fechou. Passé. Solta. Barra. Fio. Fio. Fecha. Quinta. Suja meia. Detulé. Entenderam? Ronde. Preparação. Frente. Lá. Dois bondes, Andeor. Um. Dois. Baixinho. Devante o pé. Devante. Andedã. Um. Dois. Derriere. Coupé. Derriere. Atitide devant com plié. Ao lado estendido. A perna de base. Atitide derrière com plié. Alongou a ravesque. Solta a perna. Atitide baixinho. Grande refrião. Leva ao lado. Um bondejão. Fechou. E volto ao reverso. Dois bondes. Arabesque. Arabesque. Coupé. Arabesque. Andeor. Dois bondes. Devante. Coupé. Devante. Atitide derrière com plié. A la seconde esticado. Devante com plié. Alongou. Solta a perna. Um bondejão. Lá embaixo. Suplé. Desce. Plácido. Plácido. Cambre. Pétide envelopé. Quarta longe. Lá embaixo. Vai lá. Põe o pé. Cambre. Dez. Arabesque. Anche. Voltou. Quinta. Lá de baixo. Suja no meia. Passeada. E fica. Vamos lá. Deu? Deu, Dani. Nátaly. Deu? Deu? Vamos lá. Quinta posição. E. Preparação. Usem o chão. I. Routinho. I. Dois. De van. Coupé. De van. Azedan. Azedan. Derriere. Coupé. Derriere. A titi de devablier. Lado. Estendido. A. Derriere. Alongou. Grande D. Muito bom. Rondejando. Vamos lá. Mais para trás. Ront. I. Ront. Arabesque. Coupé. Arabesque. Andeor. Isso, Bia. De van. Coupé. De van. A titi de derriere plié. Lado. De van. Alongou. Grande D. Rondejando. Muito bom. Suplé. Alonga lá embaixo. Voltou. Cambre. Lá atrás. Respira, Júlia. Isso, Caterine. Petit de velopé. Lá embaixo, quarto alongé. Isso, voltou. Cambrezão lá atrás. Muito bom. Arabesque. Panche. Perna, 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 perna. Forta nas costas, Cascade. Voltou. Quinta, meia. Mais, Cascade. Cresce. Cresce as irmãs. Isso. Fica. Solta a barra e fica. Isso, Lê. Termina. Muito bom, Mari. Quinta. Desvirou. Lí. E, muito bem. Lado esquerdo. E. Volta. Ação. Penteado. Aí, rondinho. Entro, mexe o quadril. Frente, cupê. Devante. E volto. Cabeça na mão. Cupê. A titi de baglié. Estica ao lado. Atrás, alongou. Grande G. E. Rondejã. Muito bem. E volta. Andedã. Andedã. Cupê. Andeor. Andeor. Cupê. Andeor esse cupê. A titi de derriere. Segunda. Devante. Alongou. E. Solta a perna. Muito bom. Se alonga. Lá embaixo. Respira. Júlia. Vamos, Rafa. Força. Iris. Voltou. Cambre. Lá atrás. Gi. Respire. Lá embaixo. Vai lá. Amanda. Cambre. Não tem problema. Amanda. Fica. 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 Anche. Aí. Vai. Voltou. Quinta. Passe. Passe. Cresce. Cresce. Cache. Quadril. Abre esse passe. Pirueta. Abre. Abre. Trava o tornozelo. O que vocês ficam. Termina. Termina. Bra, bra. Clié. Isso aí. Muito bom. Isso aí. Ótimo. Isso aí. Pondi. Bate uma pondi com o rondejão. Ó. Pra ter atenção. Quinta. Palma de barriga. Feito do cocô. Preparo. Sete. Oito. Fonte. E levanta. D, G, G. Junto. Quinta. Fonte. C, E, E. D, G, Fonte. Junto. Quinta. Fonte. Aula. D, G, G. Subiu. Ok. Ó. Fonte. Canteio. Fonte. 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 D, G, E. Desculpa, quinta, ponte, ao lado, desculpa, subiu, ande, dan, ande, ó, ande, dan, duplo, quinta, já virou pro lado, ponte, ponte, ó, ponte, ponte, vence em desenvolver as duas pernas juntas, ó, um elástico, pega G, junto, quinta, ponte, derriere, pega G, junto, quinta, dois calcanhar, ponte, alacé, ponte, pega G, subiu, não precisa subir a perna, 90 graus, ponte, ponte, janta, simples, sobre, e começa tudo por trás, deu? Deu, Isa, Amanda, vamos lá, Cláudio, canta, direita e esquerda já, tá? Vamos lá, vamos lá, quinta, preparação, Fonte, devan, pega G, juntou, quinta, fonte, derriere, pega G, juntou, quinta, isso, agora sim, Amanda, fonte, ao lado, pega G, subiu, perna, 90, ande, dan, deor, Rondeja, rondeja, simples, e duplo, começa atrás, fonte, derriere, pega G, juntou, quinta, fonte, levanta, isso, Julia, dega G, juntou, quinta, ao lado, fonte, ao lado, dega G, 90, 90, Muito bem, segura o braço, Bia, fonte, derriere, pega G, junto, quinta, fonte, devan, dega G, não precisa ser perna alta, andeor, fonte, muito bom, gente, e dega G, 90, ande, dan, deor, Isso, catch, e round, e, virou, termina, termina, Marcela, isso, Marcela, muito bom, gente, ótimo, isso aí, Tem sempre um andeor, tá, no piso da perna alta, andeor, limpeza, tá bom, é lindo, mas eu prefiro o Mais baixo, e pensando no andeor, isso, isso aí, tá, bate-meu pra P, olha, vou mostrar uma vez, tem música, pra depois botar a música, dega G, preparo, eu vou fazer com P, flex, aqui, relaxado, ó, Devan, tem gente, que vai ter o perfil aqui, quando a gente, relever, a gente estica, tá, vamos fazer aqui, devan, ó, joga a sujeirinha fora, devan, seconde, derriere, quinta, preparo, duplo, 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 devan, duplo, alla seconde, duplo, derriere, quinta, preparo, quatro duplos ao lado, um, dois, três, quatro, pieds, petit, batman, alongou, começa a seca, pi, derriere, seconde, quinta, preparo, duplo, 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 quinta, preparo, quatro duplos, dois, segundo braço, três, quatro, pieds, petit, batman, alongou, quinta, Agora, nós vamos tirar o balanço, faço P, derriere, tiro a titite, pico, 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 alongou, arabesque, quinta, termina. Olha, marquem na música, tá, tô marcando. Preparação é rápida, dega G, e, um, dois, três, quinta, preparo, e, tu. Duplo, duplo, quinta, preparo, só, duplo, 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 plie, petit, preparou, começa atrás, e, trás, lá, frente, quinta, preparo, dobro, 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 quinta, preparo, quatro duplos, dois, três, plie, petit, dinâmica. Agora, o balanço. Deu? Não é tão rápido, dá pra fazer. Desculpa, o segundo petit, ele, antes do passeio bala-se, ele é atrás, ou na frente. Ó, Cláudia, frente e trás, alô, ou fecha o frente, que aí pode ser derriera. Ah, tá. Tá sempre frente e trás, não é só deva e derriera, agora tem frente e trás. Obrigado. Viu? Vamos lá. É isso aí, gente, se tiver dúvida, pode perguntar. Quinta, agora. Pega, G, F, frente, lá, trás, quinta, preparo, duplo, cá, dois, três, quinta, preparo, só, duplo, duplo. Pega, G, F, frente, preparo, atrás, lá, frente, quinta, preparo, lá, trás, duplo, isso. Vai. Passé, derrié, perna de dentro. Fica no passé, sem pressa. Pensa no turpiquê, as meninas. Cruza o pé. Isso. Atitude, o ombro direito, pensa em pegar o pé esquerdo. Isso, Dani. Fica, Dani. Fica. Alongou. Pé na alta, alta. Termina. Muito bom. Isso aí. Lado esquerdo, prepara. Vamos lá, agora. E, D, G, G, e frente. Lado, trás, quinta, preparo, duplo. Quinta, preparo, duplo. Isso. Fetiba, timã, vamos. Abre bem o pé, Alice. Trás, e trás. Isso, Caterine. Vamos lá. Isso, Martela. Vamos lá. Vamos, G. Isso aí. Passé, derrié. Cadê o passé? Abre bem esse passé. Isso. Atitude. Muito bom. Isso aí. Trava o tornozelo. Alongou. Arabesque. So. Termina, Ju. Isso, Júlias. Aí. Postura. Isso, Mari. Muito bom, gente. Ótimo, excelente. Isso aí. Respire. Um adaz. Vamos lá? Bem facinho, ó. Vamos lá, ó. Quinta. Respire. Sete. Um. Prazer. Vem pelo vento. Andi. Fechou. Vem. Passé. Deveu. Fechou. Andi. Fechou. Grande. Vamos, veja, tem que mostrar uma teórica. Vem. Iê. Elega te diz. Vem. Abre um pouco. Luta. Mais atrás. Só isso. Passé. Deveu. Andi. Fechou, devã Passei Develover Fechou Grande Rondejando E é relevante Fico A mão Passei Pega a perninha Puxa Eu tô falando Passei Develover Fechou Passei Develover Fechou Grande Rondejando Alongo Começa ao revés Passei Develover Fechou Passei Landa meia Suja meia Atitide Tandi Fechou Grande Rondejando Quero ver O andeor Plié Relevei Atitide Alongou Fechou Vamos alongar Detire Andetandeor Andetandeor Solta Solta a perninha E A vontade Até o final da música Se alonga Tá bom? Vamos lá? Prepara Vamos lá? Vindo Dançando E Finca E Respira Vai lá Quero ver Vocês Passei Develover Devan Fechou Isso R E Fechou Grande Rondejando Vamos lá Amanda Mostra Deor Isso Isabela Plié Levei Atitide Alongou E Volta Passei Develo Pd Rie Bem atrás Fechou Passei Develo Pd Abre bem o Passei Nathalie Isso Grand Rondejando Andetandeor 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 Plié Levei Isso Fica Alonga a perna De base Isso Alongou Passei Pega a perninha Vamos lá Detire Puxem Muito bom Sem se machucar Andetandeor Andetandeor Vai devagar Cada um No seu tempo Cada um Ninguém se machuca Andetande Andetandeor Isso Vai soltar Vai soltar E ficar Fica Sustenta Sustenta Fecha devagar Termina 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 Terminem Isso Brá Brá Termina o passo Isso aí Lado esquerdo Muito bem Vamos lá Abre bem E Passei Lado esquerdo Vamos Prepara E vamos Passei Abre Passei Dê pelo P Sandi Fechei E Passei É Alongou Cuidado pra não abrir o quadril Passei Developer Isso Deve Passei Developer Muito bom Grand Rondejean Estica bem o joelho Estica 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 Fier Levé Alongou Isso Passei Pega a perninha Muito bem Leva ao lado Andetã Devagar Andetã 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 Isso Andetã 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 Sustenta Sustenta Fico Fico Muito bom Fecha Devagar Devagar Muito bom Dani Muito bom Tati Termina Postura Bia Cabeça Pra fora Termina Em lindas Maravilhosas Maravilhoso Isso aí Muito importante Terminação Tá Muito bem Viremos Viremos Batimã Vamos lá Último Demar Viremos Batimã Seis Sete Oito Lado Fecha Frente Lado Fecha Frente Lado Fecha Frente Ele é Pontece Ao lado Pontece Ele é Ciclométrica Ao lado Fecha Atrás Lado Fecha Atrás Lado Fecha Atrás Ele é Viremos Pontece Ao lado Pontece Ele é Pontece Ele é Pontece Pontece Fecha Fecha Dois Fecha Frente Três Um Devam Ré Pontece Lado Pontece Re Ele é Pontece 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 E Volta Lado Fecha Descantado Lado Descantado Lado Descantado Atrás C E É Vem Pontece A Lado Segundo Pontece E Ele é D Multiplica Se virou Só isso Deu? Deu? Força Para subir Sustenta Para descer Tá? Vamos lá Prepara Começo Por favor Tudo bem? Você pode repetir Do começo Por favor? Três ao lado Fecha Frente Lado Fecha Frente Lado Fecha Frente Lado Fecha Frente Um Devam Um Derrié Pontece Depois volta Três ao lado Fecha Atrás Quinta 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 Um Derrié Um Devam Pointer Devam Um ao lado E Pointer Só isso Tudo bem? Entendeu? Entendeu? Quem estava com a dúvida Tudo bem? Vamos lá? Obrigada Imagina Vamos lá Prepare Meus amores Grama de man Agora Acorda E Desculpa Agora Agora sim Preparou Sete Vai E lado Fecha Frente Lado Fecha Frente Lado Fecha Frente Devam Devam Fechou Derrié Pointer A la seconde Pointer Relevé Começa Lado Fecha Atrás Lado Fecha Atrás Ao lado E no áudio Isso Lado Derrié Devam Pointer Lado Pointer Relevé Viro Lado Um Isso Dois Dois Três Segura As costas Devam Derrié Pointer Muito bom Ao lado Pointer Relevé E Lado Fecha Atrás E Isso Segura As costas Derrié E Lado Relevé Virou Termina O passo Muito bom Isso aí Isso aí Muito bem Só assim Agora Pois a pro Só vai dar Um Não sei se está todo mundo em casa Mas a gente só vai fazer um tandinho no lugar E um A cordebrá Tá No centro Antes de ir para o centro Todo mundo Junto Só com o P Oito Quando eu falar troca Troca Oito Só trocando Oito E oito Tudo bem? Vamos lá? Só isso Prepare Vamos Todos juntos Quinta direita na frente Com o P Quando ele quer a esquerda atrás E O P Fico E vai Um E Dois Três Quatro Muito bom Cinco Seis Sete Troco E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Troco E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Troco E Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Relaxou Muito bem Se alonguem à vontade um pouquinho Como quiserem Quiserem Muito bom Sol 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 Isso aí, gente Muito bom Vamos lá Vamos lá Se puxem Choco Flex Seis E Seis Tal Seis Seis T Seis T Seis T Seis E aí, gente, mais um pouquinho. Muito bom. Então, vamos levantando devagarzinho. Isso aí, vamos lá no centro. Só um tandizinho, bem simples. E um cordinho adagio, cordebrado. Ó, vamos lá na quinta, ó. Tinha as barras, né? De quinta, ó. Preparou? Tinha, ó, fechou, dois, fechou. Um, tia, estica, fechou. Tinha, fechou, tia, estica, fechou. Tinha, tia, estica, fechou. Lado, fecha, lado, fecha, lado, talon, estica, fecha. Lado, talon, estica, uma piratinha. Fechou aqui, esquerda, um, e dois, e um. Estica, fecha, d, e, 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 tia, e, 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 e e, estica, fecha. Vá lá no Stück, pé, eta, frente! Lado, talon, estica, fecha, lado, talon, estica, fecha, lado, talon, estica, uma pirueta de causa. Terminou? só isso viu? bem simplesinho dois devãs um, fecha, dois, fecha um sanglier, estica, fecha dois deriés braço na frente dos olhos sanglier, estica, fecha dois sanglier, lembra? que a cabeça sempre com o pé da frente quando fecha fechou fechou uma peritinha se vê que não dá, faça um retire passe não quero ver ninguém se machucando se der, muito bem, se não, tudo bem combinado vamos soltar direita e agora preparo sete vai tangi fechou tangi fechou tanglier alonga fecha derié fechou derié muito bom sanglier isso ao lado lado fecha atrás lado fecha frente lado talon e fecha atrás isso viris lado lado talon fecha frente uma peritinha muito bom mão esquerda ou fechou braço contrário aí tangi e derié fecha lado talon estica fecha lado talon estica fecha pirueta e termino segura as costas muito bom ótimo agora vou dobrar pra pro ó ó bem lindo só vir ó respiro chasse um dois três quatro e quatro seis sete oito e dez e e pé na viva coxa na pé e e a de restante fecha mostre as costas repou levando e dois três quatro respira circular esticou e pé e perna viva coxa arabesque plie vá e no re dante fechou corde bravo um dois respira vem vem vindo as meninas até o chão meninos não respiro o outro lado o de bravo os dois braços até o chão respiro e aí vocês vão me seguindo tá bom daí vocês vão me seguindo no final entenderam então nós temos ó chassi mostra o braço mostra as costas um dois e três e vou levando quatro 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 alonger sambre do lado do braço esquerdo toda a volta alongou negagir tanlie suba a perna relevelando passo cloche arabesque pode subir a perna pondi pade bu re negagir catê fechou esquerda um e dois e três e quatro circular rodavolta e degager tanlie andeor 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 cloche arabesque lié pat debu re até direito na frente mostro pra vocês pra vocês da plateia que tá lá em cima reverence voltou voltou a outra perna pra vocês pra vocês lá em cima agradece saia como quiser vocês inventam até o final da música a prova vai ficar vendo vocês tá? continuo reverence tudo bem? deu? vamos lá quinta valente dança e respira chassê e um e dois três quatro circular mostra toda a volta isso Amanda tega tega gt rilé tanlie muito bom perna cloche isso aí parabesque segura as costas plié pode morrer vamos lá Gi isso aí Gi esquerda chassê dois três quatro quarta longé isso muito bom canlie perna devant cloche arabesque plié paté bourré perna direita e braço direita esquerda os dois braços revelindo reverências isso agradece a aula muito bom trocou e um e dois muito bom Elo vai e até o chão isso Karina a vontade continuem dancem como quiser muito bom para quem está lá em cima na plateia lá de cima está acabando continue isso muito bom muito bem muito obrigada muito bom gente estão me ouvindo estão ouvindo parabéns pela aula lindos lindas parabéns Nina pelo trabalho eu que agradeço muito obrigada viu obrigada você foi um prazer uma honra vamos tirar uma foto vamos como que é na primeira lá né depois você me manda na primeira né vai lá tchauzinho tá obrigada Dani obrigada você beijo gente por sair continuem dançando continuem dançando tá se movimentando eu sei que a gente está passando pelo momento difícil mas não parem de dançar tá bom e dançem com coração com a alma que isso é mais importante de tudo do que perna alta do que mil piruetas mas é importante dançar com coração e com a alma tá bom muito obrigado amei tá foi um dia maravilhoso muito bem continuem trabalhando muito obrigada Nina beijo tchau obrigada 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 tchau obrigada